O clima da reapresentação após o empate contra o Vasco foi assim, os petelecos tomaram conta das brincadeiras dos jogadores. A gente está feliz, não era o que a gente queria o empate, mas a gente queria a vitória, mas o empate veio, não foi ruim para nós, deixou nós na liderança. Agora eu matei o foco, sabemos que tem um jogo difícil o sábado contra o Sapaio Correio, então eu matei o foco, trabalhar forte essa semana para chegar sábado e fazer um belo jogo. O ponto conquistado contra o Vasco ainda é comemorado, mas o que realmente aconteceu no lance do gol da equipe carioca? O zagueiro Gilvan explica. Na minha opinião eu parei porque o Bandeira levantou a bandeira, na verdade deu falta, aí todo mundo parou no lance, aí foi o que aconteceu com o gol. Mas eu esqueci isso, já passou, então agora é só focar no jogo contra o Sapaio Correio. E para melhorar o ambiente, só uma vitória do Bragantino, que joga nesta noite contra o Joinville, para manter a macaca na liderança do campeonato. Vamos dar uma secada no Joinville, né, para ver se ele perde aí. Mas a gente tem que fazer o nosso papel, que se a gente fazer o nosso papel certinho, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Olha, está conosco aqui Márcio De La Volpe, ontem teve uma votação, daqui a pouco o CH vai falar do futebol, mas ontem na Câmara Municipal de Campinas teve uma votação, foram duas votações. Uma se aprovou a legalidade e ontem foi aprovado o mérito, portanto a partir de agora será lei. A ponte poderá explorar o terreno do Jardim Olina comercialmente. Márcio, gostaria que você falasse como é que foi a votação ontem na Câmara, se foi tranquila, numa boa. Ah, Batista, absolutamente tranquila, os vereadores aí com o intuito de auxiliar aí nesse projeto da Ponte Preta. Então, realmente, para nós foi muito bom, muito positivo e nós conseguimos essa vitória aí, que consideramos uma grande vitória. A partir de agora está liberado, né? É, antes de você continuar falando, deixa eu só colocar a matéria aqui. Nós fizemos ontem uma matéria lá no local, na Câmara Municipal, sobre a votação. Vamos lá. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, em segunda votação, o projeto de lei que autoriza a construção da arena da Ponte Preta. A primeira votação também teve total aprovação. Agora, os alvinegros esperam a sanção do prefeito Jonas Donizete, para finalmente dar andamento ao projeto. Uma matéria como essa, onde vai valorizar a cidade, vai ter um equipamento que vai dar orgulho para a cidade de Campinas, é nada mais natural do que os vereadores da cidade estarem aprovando esse projeto. Este não é o único trâmite burocrático que os dirigentes pontipretanos terão que enfrentar. O projeto, que será realizado no terreno do Jardim Eulina, ainda vai passar por análises das secretarias de urbanismo e meio ambiente. A previsão mínima é de que as obras comecem em um prazo de seis meses. Parceria já existe. Parceria é uma parceria notável, é um grupo grande e já eles é que vão fazer todos os projetos e toda a construção, não só da arena, mas de todos os outros prédios que vai ser composta a nova arena. Aê, Sérgio Carnielli, tá bem, Sérgio Carnielli, hein, tá... Cabelo branquinho, mas tá bem, pele lisinha. Mas por que ele está ali a mão? Eu não tô entendendo. É, não, porque a vida passa pra todo mundo, né, CH, os anos vão indo, então, o negócio... Ô, Márcio, o que... Tá bem, tá bem. Tá muito bem, tá bem de aparência. Vou te lamentar, ela tá feliz. Qual que é o procedimento legal desse negócio? Foi aprovado ontem e agora? Qual que é o caminho a ser percorrido? Agora o caminho vai ser, propriamente dito, o prefeito, efetivamente, lançar no Diário Oficial do Município, então, lança lá como lei, como já consolidado. Em quanto tempo vai acontecer isso? Até sexta-feira deve estar acontecendo isso, porque hoje já vai ser encaminhado pela Câmara para a sanção do prefeito. E a partir disso daí, Batista, aí a gente já pode fazer, fechar os acordos para a apresentação, efetivamente, dos projetos na Prefeitura de Campinas. E esses projetos serão apresentados quando? Qual que é... Tô falando em matéria de prazo, que é o que mais o torcedor da ponte pergunta, né? Quando é que vai ser? Quando que começam as obras? A nossa batalha é para que seja apresentado na Prefeitura até dezembro, esses projetos, para ser avaliado. É o que eu tenho dito. Sendo bem otimista, muito otimista, em seis meses nós estamos com tudo pronto para iniciar as obras. Isso aí vai estourar lá em maio... Mas isso é com otimismo, né? Com otimismo, maio do ano que vem. Agora... Sempre você tem uma dificuldade de departamento, questionamento ambiental, entre outras coisas que vão... Que a gente sabe que acontece em toda a grande obra. É que demanda um tempo bastante significativo, né? Porque o que foi aprovado agora é a legalidade do negócio. Ou seja, aquele terreno era um terreno de doação, a ponte não podia explorar comercialmente, mas agora ela pode explorar comercialmente. O que vai ser construído lá onde está hoje o OCT e para onde é que vai o OCT? O conceito hoje dessa obra vai ser uma arena multiuso, um empreendimento comercial, estilo shopping center, para torres comerciais, que pode ser comercial ou hoteleira. Arena para quantos, torcedores? A ideia hoje é uma arena para 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. E lá, como que funciona a participação da ponte? Eu me lembro que eu conversei num debate que nós fizemos lá na Câmara com o Sérgio Cardinieri, e ele disse que a ponte recebe 100% daquilo que for arrecadado na arena. Mas no complexo comercial, não. Ela tem ali um escalonamento que vai até 10% do faturamento. Como é que funciona esse escalonamento? Começa com quanto e com qual é o prazo que vai atingir os 10%? Esses são os detalhes finais de contrato, Batista. Daí tem um período aí, tem essa finalização de contrato, que agora tem tudo aprovado. Você não pode falar nada agora? É, confidencialidade. Não está assinando, o negócio não está assinado. Depois de assinado, com certeza vai se tornar público todos esses detalhes. Você gastou alguma pergunta para o Marcelo Avaldo? Eu tenho 25 perguntas. Então faça, você fica só me olhando aqui perguntar, estou perguntando, esgotei o estoque aqui, você não fala nada. O cara vem participar, fica assistindo o programa. É um privilegiado. Assiste o programa dentro do cenário. Eu sou que nem o Fred na seleção brasileira, entendeu? É o seguinte, Márcio, 30 mil pode chegar a 36, 40, caso a ponte tenha uma participação em uma competição internacional. Essa é uma chamada arena prática, que pode diminuir e aumentar sua capacidade? Pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. Agora, se é uma regra que está acabando até na Comebol, isso vai acabar também, que é esse limitador de 20, 40 mil lugares. É capacidade de estádio, não vai ter mais essa regra. No Brasil já não existe mais isso. Final de Copa do Brasil, ano passado, por exemplo, foi disputado no campo do Paraná. Lá no, esqueci o nome agora, do estado do Paraná. Na final, o Atlético Paranaense e Flamengo foi disputado dentro do campo do Paraná com 15 mil pessoas. Dorival de Blito. Foi disputado com 15 mil pessoas. Mas essa regra só existe... Essa regra só existe na Comebol. Já está aprovado isso daí? Na Comebol? A Comebol já está analisando, por causa das novas arenas e conforto, capacidade está se tornando um detalhe. Está trocando conforto por capacidade. Por capacidade. Eu acho absolutamente razoável. E aí, uma arena hoje que vai ter 30 mil lugares, teoricamente a gente não poderia usar numa final de Sul-Americana ou de Libertadores. Mas isso, com certeza, vai cair na Comebol também. Está trocando aquela coisa ridícula que nós passamos em Lanús, na Argentina, na final da Sul-Americana, que tinha nego pendurado até no alambrado. Tinha lá 35 mil, mas a maioria, a maioria não, 40% estava em pé. Essa é a verdade. E olha, por falar em torcida, está aqui o presidente da Ponte Preta, majorou os ingressos de 10 para 20 reais. Não, não é correto. Não é correta essa colocação? Ninguém majorou. O que acontece é o seguinte, tinha uma promoção que trazia o preço a 10 reais. Eles tiraram a promoção. Não tem ingresso majorado. Marcio, você está bem de advogado aqui. Não, mas é a verdade. Você arrumou um defensor aí. Não é isso, Marcio, é a verdade? Não, realmente nós tínhamos uma situação que era 40 a 20 os ingressos e eu vi uma promoção para ser 20 e 10 durante a campanha do campeonato. E em qualquer momento a gente poderia voltar com o ingresso 40 a 20. Mas com 10 conto não coloca mais torcedor no estádio? Batista, eu acho que é o momento, o torcido da Ponte, até eu fazer um comparativo estadual, pode falar que o Nordeste leva sempre muito mais torcedor, que o Sudeste e tudo mais. Mas no Castelão nós vimos 64 mil torcedores do Fortaleza nesse final de semana assistindo o jogo. 61, né? 60 mil torcedores. E eu só quero uma renda de 2 milhões de reais. Eu só estou colocando a notícia como ela realmente é. Quanto que era o ingresso aí no Castelão? A média do ingresso no Castelão foi de 39 reais, a média do ingresso no final do jogo. 39 reais? 39 reais, uma renda de 2 milhões de reais. Mas nesse jogo aí, qual que era o valor do ingresso? A média era 39, o ingresso mais barato custava 20 e o ingresso mais caro custou 100. Então eu quero dizer o seguinte, apesar de ter corrigido a informação... Espetáculo bonito, hein, velho? Espetáculo bonito, hein? Parabéns à torcida. Não deu certo, o time no campo não ganhou, né? Tá vendo como é que ele é? Eu não falo nada, mas quando eu falo ele me interrompe. Nas arquibancadas o espetáculo foi maravilhoso. A torcida da Ponte podia fazer isso aí numa gestorça, não acha que dá pra fazer? Nós estamos a uma semana de conquistar o acesso, de dar um passo muito grande pra chegar no acesso que é jogo contra o São Paulo Corrêa, que é uma situação muito parecida com o que viveu o Fortaleza nesse final de semana. O torcedor da Ponte, nesse momento, ele não pode colaborar um pouco mais, porque independente de qualquer coisa, nós não estamos fazendo isso por qualquer tipo de presunção, mesquinharia. Nós estamos fazendo isso aí por uma questão até de necessidade financeira do clube. É importante esta renda para o clube, como é sempre importante... Eu quero dizer, apesar de corrigir a informação, eu não concordo com isso. Eu acho que a atitude da diretoria nesse momento... Mas eu não vi ninguém reclamando também, né? Eu não vi nenhum torcedor da Ponte reclamando. Eu posso terminar de falar? É a quarta vez que o senhor me interrompe. Isso aqui é debate, rapaz. Isso aqui é debate. Mas que debate? Eu estou debatendo com ninguém. 30 segundos, candidato. Não, eu faço com 10 segundos. Ah, acabou ele. Eu acho que é absolutamente, nesse momento, inoportuno. Só isso. Continua até o final do campeonato. Não são 10 reais que, nesse momento, na minha modesta opinião, vão fazer a diferença. Só. Só. Pronto. 15 segundos. Pode terminar de falar. Tem direito. Toyota Interior Fest é na Nipocar. Chegou a hora de você ter o seu primeiro Toyota. Promoção mais do que especial, gente. Acredite, toda a linha Etios 2015, com taxa zero, mais IPVA 2014, mais documentação grátis. Acredite, toda a linha Etios, com taxa zero, mais IPVA, mais documentação grátis. Aproveite. Toyota é Nipocar. São duas lojas em Campinas. Uma ao lado da CPFL, na rua Luiz Otávio, 1985. Todas as lojas amplas, bonitas, confortáveis. Atendimento nota 10. E o telefone lá é 3014-7222. Na Avenida Barão de Itapura, 2096. O telefone de lá é o 3014-7333. Tem uma loja em Piracicaba, na Avenida Cássio Padovani, 1445. O telefone de lá é o 2106-4222. E em Mojimirim, a terra do sapo, vai ser campeão, sapo, hein? Rua Padre Roque, 1850. O telefone lá é 3805-9455. Acesse nipocar.com.br e confira. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Daqui a pouco, Neto Lóquio, boca larga. Tchau, tchau.